Olá, boa tarde! Oi, tia! Oi, tudo bem? Boa tarde, tia Dulce! Boa tarde! Boa tarde, Matheus! Boa tarde, Gília! Oi, tia Dulce! Boa tarde, Nô! Desculpa se eu me entrei atrasada, tá? Oi? Desculpa se eu me entrei atrasada! Não, tá no horário ainda! Ô, Gília, me conta aí como foi o aniversário! Você nem me falou nada! Foi muito legal, tia! Foi muito legal! Por que eu não chamei ninguém? Eu fui na piscina com minhas primas! Uau! Parabéns, tá, meu bem? Que você continue sendo essa menina meiga, carinhosa, inteligente, amiga, né? De todo mundo! Criativa! Eu tenho certeza que você vai continuar sendo, tá? Tia Dulce, tem um grande carinho! Amanhã eu não vou pra aula, porque amanhã eu vou pra Vitória, porque eu tenho um médico! Tudo bem! Vou colocar uma observação aqui, então! Boa tarde, Marília! Tudo bem? Ei, Duda! Boa tarde! Cadê o Yuri, que eu não estou vendo, gente? Yuri, tá tudo escuro aí, hein? Eu acho que ele mora no outro lado do país, aí tá de noite! Tá de noite ainda, né? Boa tarde! Boa tarde, Mariana! Tia! Oi, Tia Dulce! E? Hoje, né? É! Hoje você vai... Na próxima aula... Hoje você vai ler, tá? Agora, na primeira! Então, vamos lá! Oi, Ju, boa tarde! Yuri, sua câmera tá desligada, tá, meu querido? Vamos lá! Tia Dulce vai compartilhar com vocês aqui um vídeo. Oi, Tia! Uau, no início eles estavam... Ei, Caleb, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Lele! No início eles estavam brincando de quê? Telefone sem fio! Telefone sem fio, mas aí quando chega na vez do Cascão, não tem ninguém pra ele falar. E aí ele usa o telefone. O que será que o Cebolinha falou da Mônica? Porque ela fica muito irritada, né? Será que é algum fake news? Oi, Lara! Boa tarde! Ou ele falou... Quando ele fala nos gibis. Bem gostoso! Isso aí! Alguma coisa ele aprontou, mas ela ficou muito nervosa no final. E é assim que funciona o telefone sem fio, não é isso? As pessoas falam uma coisa aqui no início e as pessoas entendem outra lá no final. Por isso que a comunicação é muito importante, tá? Você saber o que realmente está acontecendo, o que realmente é pra fazer. Eu tenho vários alunos aqui, tanto do quarto como do quinto ano, quando eles estão com dúvida em alguma coisa, em alguma atividade, eles me mandam mensagem. Eles me ligam, me perguntando. E é essa comunicação que eu quero com vocês. Se precisar de ajuda pra fazer qualquer atividade, pode procurar a Tia Dulce. Manda mensagem, né Mari? Né, Noemi? Manda mensagem. Júlia também me manda. Maria me manda perguntando. Rigoni me manda mensagem. Lara. Pode mandar, pessoal. Tia Dulce, não estou conseguindo fazer essa atividade. Você me explica. Tia Dulce faz áudio, né, Noemi? Faz áudio, manda mensagem. E aí eu tento ajudar da melhor forma possível. Boa tarde, Pedro. Miguel. Tudo bem? Eu tenho alguns alunos que estão com a câmera desligada. Aqui, a Lara, o Bernardo, o Davi. Tia Dulce vai pedir pra ligar a câmera. Quem ainda não... Eu vou ligar a câmera na câmera, porque eu já volto, tá? Tá. Vou anotar o nome de quem já está presente aqui na aula. Tia Dulce, eu vou desligar aqui na câmera rapidinho. Eu já ligo, tá? Ok. Deixa eu anotar aqui. Tia Dulce. Olá, Marissa. Boa tarde. Quem já está presente aqui na nossa aula é o Bernardo. Esse Bernardo aqui é o Bernardo Schäcker. Bernardo Rigoni. Kaleb. Klara. O Davi também, tá? Eu vi o Davi por aí. Davi saiu? Não, Tietchan. Dá pra ver só. Dá pra ver só um pedacinho da sua cabeça, Davi. Ah, agora sim. Melhorou. Davi. Júlia. 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 Letícia. Deixa eu ver mais quem. Marissa. Maria. Eduarda. Maria. Mariana. Marília. Matheus. Miguel. Noemi. Pedro. Rafael, já entrou? Rafael, Rafael, Rafael. Eu mudei mensagem pra ele agora, pra ele entrar. Yuri. E... Tá, vamos lá, então. Pessoal, não é pra ninguém ficar usando outras redes sociais no momento da live, tá? Lembrando vocês aí. Nós vamos começar, então, compartilhando. Deixa eu ver aqui, ó. Socializando a história, resumo tem perna curta. Da história, resumo, mentira tem perna curta. Deixa a Tia Dulce pegar aqui. Sim. Hoje agora é o aluno de português, né? Isso. Hoje você não... Hoje eu terminei aqui o convite do Rato e da Cebolinha. Nós vamos socializar também. Hoje quem vai fazer a leitura é a Maria. Deixa a Tia Dulce colocar a Maria aqui. Fala um oi aí, Maria. Pessoal, vamos manter os microfones desligados, porque senão a Maria sai aqui da tela principal, tá bom? Pode começar, Maria. Mentira tem perna curta. A professora é a professora Gigi. Dizem que mentira tem perna curta, cabeça de pele, pescoço cumprido, corpo cheio de pelos, olhos esbugalhados e tortos. E podem ser pequenas ou grandes, mas sempre muito mal educadas. A Dalgisa é uma menina que conta muitas mentiras. Eram tantas que não tinha mais onde guardar nas prateleiras, atrás das cortinas. Mentiras, 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 mentiras eram tantas que não tinha mais onde guardar. No começo era no armário, debaixo da cama, nas prateleiras, atrás da cortina, mas eram tantas mentiras que as prateleiras repletas de mentiras. Ai, tia, eu tô me confundindo aqui, porque tá muito claro que eu tive que escrever por cima. De novo, né? É. Nas prateleiras, aqui, continuaram tantas mentiras que as prateleiras repletas de mentiras começaram a se espalhar pela casa. O problema é que as mentiras não sumiam rápido. Elas ficavam quietinhas, esperando o momento para explodirem e causar a maior confusão. A mãe de a Dalgisa, dizia... A Dalgisa, você escovou os dentes? E ela respondia assim, mamãe, pop. A mãe já sabia que a Dalgisa estava mentindo. Na escola, ela disse que o avô dela tinha uma vaca chamada Celeste. E que ela sabia falar. Eram tantas mentiras que a Dalgisa até achava que ela estava falando a verdade. Um dia, a amiga de sua avó perguntou a Dalgisa se ela mentia. Ela respondeu que nunca falou uma mentira em toda a sua vida. Essa mentira foi tão grande que ela se espalhou pela casa inteira e foi crescendo e foi crescendo. A avó e sua amiga ficaram paralisadas e quando a mentira ia engolir a Dalgisa, ela falou que nunca mais ia falar uma mentira. E pela primeira vez, ela falou a verdade e todas as mentiras começaram a sair do seu quarto e explodirem. A Dalgisa pulou no colo da sua avó que disse, mentira tem perna curta e por isso não podem ir tão longe. Muito bem, já coloquei ok aqui pra você. Pessoal, quero parabenizar o Rafael. Ele entrou, a amiga já estava fazendo a leitura. Ele ficou com o microfone dele desligado e observando atentamente a leitura da colega. Muito bem, Rafael. Quando entrar, pessoal, já estiver em alguma atividade, não precisa liberar o seu microfone. E ficar falando, tia, entrei, entrei. Porque quando você entra, já aparece aqui pra tia Dulce, tá bom? Parabéns, Rafael. Vamos lá. Bernardo Scherker. Cadê Bernardo Scherker? Vai fazer a leitura do seu agora, Bernardo? Sim. Só um minutinho, Bê. Ô, Davi, você fez essa atividade? Resumo da história, mentira tem perna curta? É de página, tia. Não é de página nenhuma. Essa atividade... Não fala nada, mãe, eu vou ler. Ah, eu fiz, eu fiz. É do espaço interativo. Eu fiz. Ah, beleza. Cê fez? É aquela que tem que ver o vídeo e depois fazer no caderno? Isso. Cê fez essa? Cê, eu fiz já tem um tempão já que eu fiz. É da mentira tem perna curta? Eu fiz. Ok, vou botar aqui, ok. Maria Eduarda, você terminou a sua, Maria Eduarda? Terminei. Ok, vou botar aqui, ok. Marília, você conseguiu fazer o seu resumo? Marília? Tá me escutando, Marília? Marília? Não te ouvi. Você conseguiu fazer o seu resumo, Marília? Não conseguiu ouvir a Marília? Matheus, deixa o seu... Ó, tá vendo, pessoal? Deixa o microfone desligado. A Marília falou e o Matheus tava falando, eu não consegui ouvir. Fala, Marília, de novo. Tia, eu não consegui terminar. Ok. Tô aguardando, hein? Yuri. Yuri. Eu fiz. Ok, então vou botar aqui. Então, agora quem vai fazer a leitura é o Bernardo Scherke. Na próxima aula é o Davi e a Maria Eduarda, tá? Vai, Bernardo. Você vai colocar o Bernardo aqui, maior. Mentira tem perna curta, pode ser grande ou pequena. E muito mal do cara. A audazisa dizia, depende. Que ela era especialista, era tantas mentiras que nem sabia onde guardar. Ela tinha lugares para guardar, cama, cortina. Ela tinha armário cheio de garrafas, cheio de mentiras. Eram tantas mentiras que nem cabiam no quarto dela. E tinha que espalhar pela casa. O problema é que as mentiras não desaparecem logo. Elas ficam quietinhas para explodir e causarem um problemão. Ela mentia para a mãe, mentia para todos. E assim as mentiras aumentaram. Até ela acreditava nas próprias mentiras. Um dia a mentira ficou tão grande que explodiu. E quase engoliu ela, que prometeu não mentir mais. E pela primeira vez ela não mentiu. As mentiras foram para fora e explodiram. Então ela aprendeu a nunca mais mentir. Muito bem, Bê. Gostei. Davi, pode falar, Davi. Ô, tia, quinta-feira é meu aniversário. Olha o que eu ganhei da minha mãe. Uau! Que demais! Já antecipou o seu presente, sua mãe? É. Vamos lá. Agora a tia Dulce vai perguntar do convite. Nós compartilhamos hoje. Ontem, desculpa. Página 84 e 85 do livro. Quem ficou me devendo foi. Bernardo Sheck. Conseguiu terminar? Oi, tia. Você conseguiu terminar o convite? Não. Porque eu ia fazer no computador, só que aí eu não... Como... Hoje minha mãe foi trabalhar, aí eu não sabia como que fazia para escrever no computador. Eu não conseguia fazer. Quando você terminar, você me avisa, tá? Davi, página 84 e 85, livro 2 de português. Olha isso, você já realizou. Letícia. Conseguiu realizar, Letícia? Eu ainda não acabei. Então, tá bom. Quando terminar, me avisa, hein? Maria Eduarda, já finalizou, Duda? Tô terminando. Terminou. Marília. Não? Matheus. O que eu fiz aqui? Pera aí que eu vou colocar você na tela maior. Só um minutinho. Uau! Deixa eu ver como que ficou dentro. Ô, tia. Hoje de manhã eu fiz, mas eu esqueci. Eu pensei que não era para fazer dentro. Tá, mas como é que você colocou aí? Deixa eu ver como que ficou a capa. Aí eu botei o dia que foi domingo, dia 24 de fevereiro, que é de sete horas às dez, local, Cristo rei. Muito bem, isso aí. Deixa eu ver mais quem. Mirela, não tá aí hoje, Noemi? Finalizou o seu? Sim, tia. Me mostra aí o seu. Uau! Como que ficou dentro? Eu não fiz nada por dentro. Só escrevi. Aham. Você colocou o quê? Os dados? Aham. Venha para a peça, o Rápido das Cebolinhas. E é pertinho da sua casa. Local, Colégio Cristo Reino, Pago, Pitágoras. Início às dezenove horas, fim às vinte horas. Servimos pipoca, algodão doce e água. Valor do ingresso, 15 reais. Aí, tia, eu não coloquei a data porque seria no mesmo dia, entendeu? Entendi. Muito bem. E, Uri? Uri, você finalizou essa atividade? Tia, eu tentei escrever um negócio, mas aí deu errado. Eu tive que apagar tudo. Eu tive que fazer de novo. Ok. Davi, você fez essa? Não ainda, né? Vamos lá, então. Deixa eu olhar aqui. E aí, eu fiz. Marês, é porque a tia Dulce já olhou o seu. Deixa eu ver aqui. Eu olhei o seu ontem, amor. Ah, esse aí é só quem tá devendo, tia Dulce. Ah, tá. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês o livro de português. Ontem nós começamos as atividades, não foi isso? A gente marcou, tia. Isso. Pode nós vamos fazer a atividade 2. Identifique as informações sobre o fato principal noticiado no texto. Depois complete a tabela. Então, vamos lá, hein? Tá todo mundo aí com a atividade? Página 94. Tempo pra pegar o livro. Deixa eu ver quem tá com o livro. Bernardo, Bernardo Cheque, Pedro... Quando é que a gente vai apresentar isso aqui? Aqui, tia, tô com isso. Hoje, mas é na última aula, tá, Rafa? Aham. Deixa eu ver. Tô esperando o Yuri e o Davi. Davi já tá com o dele, né, Davi? Ó lá. Ó lá, o Yuri pegou o dele. Muito bem. Vamos lá. Então, aí na página 94, pergunta assim, ó. Qual o fato noticiado? O que pode ser colocado aí? Fala, Miguel. É... A abertura do Instituto Tindim, que abrigará a biblioteca com mais de 5 mil livros. Alguém colocou outra resposta? Tia, eu não coloquei isso. Eu ia no negócio mais do Tito. Então, é isso mesmo, Miguel. É a inauguração do Instituto... Tia, eu botei o título do texto. Deixa eu ver o que você colocou. Deixa eu ver o que você colocou. Pode ser também, não tem problema. Abre suas portas em Caxias do Sul. Não tem problema. Não tem problema. Pode ser. Pode ser. Tia, peraí. Tia, peraí rapidinho que eu acabei de achar o meu folha aqui importante da minha mãe. E eu vou lá dar pra ela, tá? O meu quarto. Ok. Vamos lá. Quando aconteceu o fato? Quando que isso aconteceu? Em 2018. Mas em qual mês? 24 de outubro de 2018. Não. Em novembro. Novembro. Muito bem, Letícia. Onde aconteceu agora? O local. Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Caxias 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 do Sul. cureço do Sul. E tem problema. Muito bem. O Latino. Caxias. É uma etapa. Será um tempo. Neste nutritious. E láợi. Calebre, meu filho, guarda essa tesoura. Daqui a pouco corta o cabelo. Minha sala acaba cinco horas. Uma e quarenta, tá? Tá. Vamos lá. Quem foi o responsável pelo fato? Acaba duas e vinte? Não. O dia foi o Publish News. Publish News. Por que que foi? Boa, Canônica e Roger Melo. 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 Agora, para que ou, não, por que ou, para que aconteceu? É alguém com o microfone ligado aí, hein? Ali no subtítulo. Espera, tia. Que é para inaugurar? Abregará a biblioteca com mais de 5 mil livros, centro de estudos e pesquisa em livraria. É isso aí, para abrigar uma biblioteca e uma livraria. Todo mundo já finalizou? Sim, tia. Sim. Só libera o microfone quem ainda estiver fazendo. O que eu estou fazendo? Vou aguardar. O que eu estou fazendo ainda? Estou aguardando. Estou terminando. Ok. Pode fazer esse quadradinho embaixo? Pode, pode fazer. E aí, galera. E aí, tia. Mãe, tia. Tia, eu terminei. Yuri, já finalizou? Acabei, tia. Ok, mais alguém ainda está fazendo? Eu posso ir para a próxima? Então vamos lá. Próximo. Em que parágrafo do texto você encontrou as informações para responder a questão 3? O primeiro parágrafo. Muito bem, Miguel. Parágrafo, tia. Isso aí, Mari. E a gente escreveu parágrafo. Ah, faltou F. Tchau. 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 Número 3 Em notícias É comum Aparecer A reprodução direta Da fala das pessoas Envolvidas no fato relatado De quem são as falas Que aparecem na notícia Para identificar as falas no texto Encontre as aspas De quem são as falas Jéssica de Carly E Ivone Isso, muito bem Ivone Canônica Tia, engraçado que Decarja o sobrenome Da Julia Isso aí, verdade Tia, D tem que ser maiúsculo? Sim Igual está lá no texto Obrigado por assistir Posso ir para a próxima? Tem alguém fazendo? Libera o microfone quem estiver. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Só libera o microfone quem está fazendo, hein, pessoal? Terminei. Ok. Posso ir? Eu tenho alguém fazendo. Se tiver alguém fazendo ainda, libera o microfone. Então vamos lá. Letra B. Circule a seguir as palavras que foram usadas para fazer referência às falas das pessoas. Eu posso falar? Pode. Explica e ressalta. Explica e ressalta. Pede para circular, então circula aí. Por que é importante apresentar as falas dessas pessoas na notícia? Então vamos lá. Para que o texto seja lido por mais pessoas ou para que o leitor conheça a opinião das pessoas envolvidas no fato? Para que o leitor conheça a opinião das pessoas ouvidas no fato. Envolvidas no fato. Muito bem. Muito bem. Olha o marco aí. Próxima. 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 Número 4. Qual é o objetivo principal do texto? Marque com o X a resposta correta. O objetivo principal do texto é explicar por que a biblioteca recebeu o nome de Instituto de Literatura Quindim. Instituto de Literatura Quindim. Segunda opção. Informar sobre a inauguração do Instituto Cultural em Caxias do Sul. Ou terceira opção. Explorar a criatividade de crianças e jovens. Informar sobre a inauguração do Instituto Cultural em Caxias do Sul. Isso aí. Informar sobre a inauguração do Instituto Cultural em Caxias do Sul. No trecho, o Instituto é uma decorrência do centro de leitura Quindim. A palavra decorrência ajusta-se, ajuda-nos a compreender que o Instituto de Leitura foi criado antes do centro de leitura Quindim. Ou o Instituto de leitura foi criado após o centro de leitura Quindim. O Instituto de leitura foi criado após o centro de leitura Quindim. O que é decorrência? Após. O que ocorreu? Ah, tá. Aconteceu. Então, é o após, tá? Ok. As próximas páginas vamos fazer na próxima aula. Então, como na próxima aula nós vamos ter mais algumas atividades para realizar, eu vou pedir, então, para o Yuri já fazer a leitura aí do resumo dele. Aí, depois fica só Davi e Maria Eduarda, tá? Isso. Deixa eu achar aqui o Yuri. Achei. Tia, é para eu fazer, é para eu ler o da menininha? Mentira, tem perna curta. Deixa eu desfixar a página aqui. Achei. Mentira, tem perna curta. Tinha uma menina que se chamava Ada Agilza. Ela era uma menina muito mentirosa, que ficava contando mentira toda hora. Ela mentia tanto que, de vez em quando, acreditava em suas próprias mentiras. Ela guardava em tantos lugares, armário e guarda-roupa. Eram tantas mentiras que não cabiam mais mentiras no seu guarda-roupas. Um dia, um dia sua mãe perguntou. Ada Agilza, você escovou os dentes? Ela disse, sim, mãe. Ela escoveu os dentes. Ada Agilza contou uma mentira. No outro dia, ela foi para a escola e falou que o avô dela tinha uma vaca que se chamava... Celeste, que ela falava outra mentira. Ada Agilza contou. Um dia chegou uma amiga de sua avó e falou... Ada Agilza, a verdade é que você só conta mentira? Ada Agilza, não. Ada Agilza falou, não, nunca contei nenhuma mentira na minha vida. A mentira foi tão forte que sua avó e a amiga dela ficou ilesas e não conseguiram andar. Quando a mentira foi comer... Ada Agilza, ela falou que nunca mais ia contar mentira e contou a verdade pela primeira vez. Acabou? Muito bem. Então, agora, só quem ficou faltando aí foi Marília, Maria Eduarda e Davi. Davi e Maria Eduarda vão contar na próxima aula de português, tá bom? Beijo, beijo e até daqui a pouco.